Estamos aqui com a Joyce Marielle Kuntzler, que vai nos contar um pouquinho da rotina de trabalho dela aqui na GCO. Conta pra nós, há quanto tempo você trabalha aqui na GCO? Eu trabalho na GCO há oito anos, comecei como estagiária e agora sou engenheira do processo de montagem da fábrica. Certo, e o que você precisa fazer aqui dentro diariamente? Basicamente a gente faz o acompanhamento da produção e a gente trabalha principalmente com as novas iniciativas, né? Novas soluções de montagem para tornar o processo mais produtivo, faz o acompanhamento do tempo de produção para a gente trazer mais capacidade para dentro da fábrica, novas soluções, tecnologias, trabalha com a migração para a indústria 4.0. Basicamente são essas as operações do dia a dia. Legal, né? E você entende muito de robôs, é verdade? É, minha formação é engenheira eletricista, né? Então gosto bastante da área de tecnologia, né? E aí a gente está implementando aqui na unidade a primeira célula robotizada de montagem, vai ser uma célula que vai entrar até o final do ano, que tem a função de fazer a montagem de forma automática dos cubos, né? Todos os cubos que a gente acopla na linha de semente das nossas máquinas. Legal, e você já tinha contato com esse mundo antes ou foi ter contato aqui dentro da GCO? É, eu tive um pouco de contato com tecnologia na faculdade, mas nada vivenciado na prática, né? Realmente contato, assim, real, prática do dia a dia foi só aqui dentro, né? Mas a gente também, a ACO investe bastante em o time de engenharia, de suporte técnico, fazer bastante visitas a feiras ou até outras unidades, né? Outras empresas para a gente pegar, fazer um brainstorm, uma troca de ideias e trazer tecnologia de um lugar para o outro e fazer o compartilhamento do conhecimento, né? Legal, e olha o tamanho dessa fábrica, né Joyce? Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui quantas linhas tem de montagem e como vocês conseguem se entender aqui dentro dessa imensidão. A gente tem duas linhas de montagem, né? A linha que a gente chama de linha 1, que é de pequeno e médio porte, que monta as nossas máquinas menores e a gente tem a linha 2, que monta a nossa máquina conhecida como Momento, né? Então essa linha produz a nossa máquina de grande porte. Basicamente assim é a divisão e aí a solda também segue as mesmas estratégias e a pintura é uma linha única, né? Que pinta todas as peças. Agora a gente está num período bem transitório, né? Que a gente acabou de expandir, então a gente está fazendo as alterações de layout. É um pouco delicado a gente fazer as alterações, tem que reestruturar, né? Replanejar o plano de produção para conseguir conciliar a produção com as alterações do layout. E é basicamente ela fica segmentada na linha principal de montagem e em submontagens, né? Que a gente faz as pré-montagens dos rodados, por exemplo, para depois só acoplar na máquina e conforme a máquina vai avançando nas fases, ela sai no final 100% finalizada. A rainha da fábrica é essa que está aqui no fundo a Momento? Sim, a Momento é a nossa máquina maior, né? Foi o nosso último lançamento, que é a máquina que está sendo bastante comentada, né? E tem bastante visibilidade no mercado. E é fácil de produzir uma Momento ou ela desafia vocês todo dia a melhorar processos, a ser mais rápidos, talvez? A Momento é uma máquina bem importante para nós, né? O nosso carro-chefe, digamos assim. E a gente tem bastante preocupação com os quesitos de qualidade, né? Então a gente está sempre buscando inovações, questões de aperto ou os métodos de processo para a gente garantir 100% a qualidade para atender as necessidades do nosso cliente. E como ela está tendo bastante visibilidade e aceitação no mercado, cada vez a gente tem mais venda dela e a gente tem que trabalhar ali com o aumento da eficiência para conseguir produzir cada vez mais essa máquina porque ela está tendo um mercado muito bom. É a Ferrari hoje das plantadeiras? Acredito que sim. Certo, obrigado, né, Joyce? Impressionante. Você gosta do seu trabalho, pelo que a gente percebe? Sim, já trabalho aqui há bastante anos. Eu acho que me encontrei, digamos assim. É legal o ambiente aqui para as mulheres trabalharem. É bem legal também? Sim, a gente tem bastante equipe. Até onde a gente estava antes no evento, né? Me impressionei porque a gente acaba não tendo contato todos os dias com todas as colegas, né? E me impressionei com a quantidade de mulheres que a gente conseguiu efetivar e que está trabalhando aqui conosco. Legal, né? E os robôs então serão o futuro aqui da fábrica? Sim, serão com certeza. Legal. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Jó.